Primeiramente, é agradecer a Deus por estar participando desse prêmio, é uma honra para a nossa empresa, apesar de ser uma pequena empresa, mas ela é feita com frutos de muita dedicação e comprometimento. E estar aqui presente nessa premiação é saber que está sendo reconhecido e o nosso trabalho está sendo bem elaborado. E é para dizer que é um trabalho de equipe, pois sem a nossa equipe não estaríamos aqui, não teríamos conquistado tantas vitórias e tantas conquistas. E como ser uma escola, tanto nossos pais de alunos como nossos alunos também, pois sem eles nós não viveríamos. E a educação, ela é a pátria de todos, pois sem a educação não haveria uma nação. Então, nossa nação começa com nossos pequeninos, com nossa escola. E só temos que agradecer pela premiação e a evolução de nossa escola. Está sendo renovada e marcando a nossa marca em nossa escola. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Só temos que agradecer, primeiramente, a Deus por nos honrar a participar dessa premiação. E ficamos honrados e agradecidos a todos por ver o nosso trabalho reconhecido. Haja vista que a educação no Brasil é muito difícil, mas ser reconhecido como um prêmio e ver seu trabalho, não só por trabalho individual, mas como seu trabalho de equipe, ser bem realizado, isso é muito gratificante. E honrado mais ainda por ver pessoas tão capacitadas e ver, fazer a nossa avaliação no nosso sistema que estamos utilizando, ser reconhecido, isso é mais do que gratificante. E espero que continue ainda com essa perseverança de vocês e honrar cada vez mais as empresas que no Brasil, tão deficiente em educação, possa ser um país de primeiro mundo, que em breve, com certeza, nós veremos. Agradeço a todos e desejo uma boa noite a todos e que continuem com essa honrada premiação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.